E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Christian. Estamos aqui com mais um episódio de Cartódromos pelo Brasil no portal Pista e Pilotagem. Dessa vez o Rui continuou lá no sul, mas foi lá no Cartódromo dos Ingleses. E olha que legal, tem um monte de informação bacana para vocês sobre o Cartódromo dos Ingleses. Segue daí Rui! Fala aí amigos do Pista e Pilotagem, meu amigo Christian. Hoje estamos aqui em Florianópolis, uma pista muito legal. É o Cartódromo dos Ingleses. Uma pista aí que tem uma história muito legal. Vamos conhecer um pouquinho da pista aqui hoje. O dono aqui da pista vai contar para a gente alguns detalhes. Então até já pessoal de Florianópolis, Cartódromo dos Ingleses. Pessoal, agora estamos aqui com o Ari. O Ari é o sócio aqui da pista. Está um tempão já nesse mundo do Cart. Conta um pouquinho aí para a gente, Ari. Como é que você veio parar nesse mundo? E conta aqui da história desse Cartódromo. Bom, a Ingleses Cart surgiu há aproximadamente uns oito meses. Eu fazia a parte operacional de uma outra estrutura aqui nesse mesmo local, com uma outra sociedade. E há oito meses atrás a gente teve a oportunidade de estar sumindo e estar realmente locando os Cart. Então há oito meses atrás eu fechei uma sociedade com o João Bedim. E a gente está aí hoje com uma frota de vinte e cinco Cart, todos os Cart chassi Moro, motores Honda, 3HP, RBC. E a gente também trabalha com a linha de pneus da Emigénia. Então são todos Cart novos. E numa pista que é fantástica. É uma pista que foi construída em 1986. O Cartódromo dos Ingleses já sediou grandes eventos brasileiros, sul-americanos, os eventos estaduais, catarinenses. Então é uma pista de bastante renome. Bastante tradicional aqui na região sul do país. Depois que a gente assumiu a estrutura, a gente está dando uma vida nova para a pista, a gente está refazendo as zebras, a questão de pintura, a questão do próprio ambiente. A gente está melhorando esse ambiente para justamente poder trazer os nossos clientes, para ser uma experiência bacana. Graças a Deus, nesses oito meses a gente teve bastante locações, bastante clientes satisfeitos. A gente tem, trago para cá muitos campeonatos, campeonatos de kart e amador. O principal é o R.A. Racing, o qual eu sou um dos organizadores também. Inclusive no final de semana passada a gente fez uma seletiva, um Endurance de 3 horas aqui. E com 14 equipes, no mesmo formato que a gente realiza as outras competições do Cartódromo do Beto Carreiro, que é nosso parceiro. Então, cara, é fantástico. Pessoal, acabei de dar uma volta aqui, sensacional essa pista aqui, imperdível. Pessoal que estiver a trabalho ou de turismo, né, Ari, aproveita para dar uma paradinha aqui e conhecer a pista. Ari, todo mundo quer saber os segredos da pista, né? Verdade, verdade. Conta um pouquinho aí para a gente, vai. Verdade. Exclusivos para o pista de pilotagem do Petit, hein? É isso aí. Então, ela é uma pista bastante bacana, né? É uma pista de alta com pontos bem técnicos. Então, a gente tem uma reta longa, quase 200 metros. Na sequência, a gente tem um curvão em alta também. A reta oposta, que também vem com o pé embaixo. A gente tem a famosa curva da coragem, né? Pessoal, essa é da coragem mesmo, né? Exatamente. É uma curva que realmente, para fazer com o pé embaixo, precisa ter coragem, né? Na seguida, a gente tem o miolo. E a gente tem uma curva muito técnica, que o pessoal costuma ter bastante dificuldade. Mas com algumas orientações, algumas dicas aí, o pessoal consegue fazer bacana. Que é o cotovelo. O cotovelo é uma curva bem técnica. É uma curva que existe, que o piloto se atende bastante à questão de frenagem, né? De torção, de aceleração. O pessoal é o cotovelo, viu? É, é bem pegado ali. E, no mais, a gente tem a balança. Na seguida, a gente tem a chicane. E aí, a gente chega na reta aqui, que é onde a gente encerra a prova. Então, é uma pista bastante bacana, onde a gente já teve grandes nomes aí do cenário do automobilismo, do kartismo, né? A gente já teve, essa pista, ela já sediou grandes eventos, né? Quem que já teve por aí, correndo? Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, os pilotos brasileiros aí, Felipe Massa, Rubens Barrichello. E a gente tá aí firme e forte com a Inglês Skart aqui no Cartódromo Internacional dos Ingleses, em Florianópolis. É isso aí, pessoal. Não deixem de conhecer o Cartódromo dos Ingleses. Ali, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Mais uma vez. Até a próxima. Poxa, Rui, agora eu fiquei com vontade de ir lá na Curva da Coragem. Meu, quero tentar fazer de pé embaixo. Pessoal, muito obrigado por assistir mais esse episódio. Por favor, clica aqui em gostei, pra ajudar a gente a divulgar mais o vídeo. E se tem curtido o que a gente tem feito, por favor, assina o canal. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.